Festival de Veículos Cicred. Já estou com o gerente da Avenida Brasil, o Jacques Pacheco, que vai falar um pouquinho a respeito do nosso Festival de Veículos. Gente, está lindíssimo! Está muito bonito aqui no Shopping Palácio. Os veículos todos organizados, as tendas todas organizadas. Está show de bola! E daí? Feliz da vida, né? Com certeza, né? Cicred, mais uma vez, fazendo a diferença aqui no Arama, né, Tamires? Verdade, como sempre! É isso aí! Estamos retomando os eventos aqui em Humuarama, com as agências de Humuarama, tanto a Avenida Brasil, Avenida Londrina, e agora a nossa agência no Shopping Palácio, né, estartando novamente esses festivais de veículos. Então temos aí, hoje aqui em Humuarama, 19 parceiros no evento, trazendo novidades e trazendo aí bastante ofertas, para que você possa, né, começar o ano que vem já de carro novo, né? Ou seja, compra o carro agora, já viaja com a família, e tenha a possibilidade de pagar essa primeira parcela só em fevereiro do ano que vem. Então, taxas especiais, condições especiais e várias, mais várias ofertas aqui no Shopping Palácio. Né, vai estar participando aqui das ofertas, né, estando aí em contato com as primeiras ofertas, com as primeiras vendas, mas essas taxas especiais, elas continuam no decorrer da semana. Então, se você não conseguir vir aqui até o evento, ou veio aqui, namorou o carro, não fechou o negócio, durante a próxima semana você tem essa possibilidade também de fechar o negócio com essa taxa diferenciada e essa condição também. Então é só chegar lá na nossa unidade, na Avenida Brasil, ou na Avenida Londrina, com a Charlene Sbízero também, e gostou do carro, mas não fechou o negócio. Então, o que você vai fazer? É só chegar junto aí, porque o que você namorou aqui, o que você gostou aqui, continua lá por uma semana. Exatamente. Lembrando também, né, pessoal, que aqui o Shopping Palácio também, né, a agência que o pessoal também vai atender. Não necessariamente na agência, tá, pessoal? Vocês podem fechar na própria garagem de veículos, tá? A garagem tem lá o sistema online, então você pode ir lá, levar seus documentos pessoais, né, o comprovante de endereço e de renda, que eles vão fazer a análise de crédito pra você e já sai lá a validação do crédito. Saindo lá, você pode fazer a contratação direto na garagem de veículos com essas taxas especiais, né, durante o evento, a mesma taxa do evento durante a semana que vem inteira. Então, essa vez o festival de veículos já está mais rápido, então, pra me efetuar um negócio. Exatamente. Nós temos, né, os sistemas aí que a gente pode estar fazendo, né, de formulário nas garagens, e aqui, durante o evento, nós temos, né, toda a estrutura do Cicred, com os colaboradores, operadores de crédito, né, pra poder fazer, ter o atendimento, o atendimento da sua família. Então, né, fica a dica, né, gente? Não perca essa oportunidade de você fazer um bom negócio com o Festival de Veículos Cicred, lembrando, né, que você pode aí chegar ao final de ano com carro novo, viajar com a família com mais segurança, né, o veículo todo vistoriado, né, todo em condições, né, de uso pra você sair final do ano com essa segurança e pagar essa primeira parcela somente em fevereiro do ano que vem. Então, é toda essa tranquilidade, essa comodidade que o Cicred traz aqui pra Almarama. E aí, muitas vezes perguntam, Jacques, mas eu preciso ser associado do Cicred pra ter acesso, né, a esse Festival de Veículos? Não. Você que também não é associado da cooperativa, você pode trazer os seus documentos e fazer também, né, essa avaliação de crédito e estar aí acessando o crédito com o Cicred. Tanto você aqui de Almarama, quanto também da região. Então, você que é da região, que quer trocar o seu carro, pode vir até Almarama no Festival de Veículos e também durante a semana em todas as garagens credenciadas do Cicred em Almarama. Jacques, aqui eu vou encontrar o carro semi-novo ou tem novos também? Nós temos os dois, né, nós temos semi-novos, temos carro zero quilômetro, as concessionárias de veículos aqui, a Fancar, a Fipal e a Autorama estão aqui no evento também para poder trazer também as novidades, né. Temos aí vários carros de lançamento 2022 aqui no evento que você pode aí estar, né, avaliando esse veículo, fazer um test drive também, né, para ver a melhor condição de você trocar o seu carro. E vários semi-novos aí de qualidade também, né, Tamires, com os nossos garagistas. Lembrando que são 19 parceiros do evento. Então, não perca essa oportunidade e venha aqui estar conosco. Tem o quê? Uns 300 veículos, hein? Aproximadamente 300 veículos, sim. Lembrando que temos os carros também que estão na garagem, conforme vende, vai substituindo. Então, sempre aí nós vamos ter aqui ofertas no evento. Então, não perca ele. Algo mais que você queira falar é para encerrar o nosso bate-papo? Bom, agradecer, né, a oportunidade aqui que o Shopping Paladio, né, nos deu para fazer esse evento aqui, né, a primeira vez aqui no Marama, aqui na estrutura do shopping. É uma parceria que vem se firmando ao longo do tempo. Iniciamos aqui a nova agência aqui no Shopping, a agência aqui do Shopping Paladio. Então, a agência está atendendo aqui o horário diferenciado das 10h da manhã até as 22h, todos os dias, para melhor atender você de Marama e região. Então, agradecer essa parceria do Shopping Paladio, agradecer a parceria das agências aqui de Marama e a gente fortalecendo aqui a marca Sicrede aqui para o Marama e região. Você que não é ainda associado do Sicrede, venha aqui fazer parte do Sicrede, experimentar o nosso atendimento, tenho certeza que você vai fazer parte da família Sicrede. Sucesso sempre, meu amigo, que Deus abençoe grandemente. Nós todos, né? Valeu, pessoal. Já estou com o Igor Mário Viana, ele que é da Ferrari Veículos. Gente, eles estão com 20 veículos aqui no Festival da Sicrede. Vocês acreditam nisso? Vou falar um pouquinho com ele para ele falar também. É claro, se você está com vontade de comprar um carro da Ferrari Veículos, como que funciona? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom. E você, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Vamos imaginar que eu quero comprar um carro da Ferrari Veículos. Qual o procedimento? Não, aqui você chega, nós temos os carros, os melhores carros aqui de Marama, né? Eu percebi. Os carrinhos bem conservados, né? A gente trabalha com carro sinistro, leilão, batido, esse tipo de carro a gente não mexe. Então, chegou aqui, vai receber, a gente vai receber vocês com o melhor atendimento, né? E chegou aqui, se quiser financiar, já está o Sicrede aqui, que já está patrocinando o evento, né? Top. E só sair de carro novo. É isso aí, a Ferrari Veículos esperando por vocês. Vamos deixar o endereço da Ferrari Veículos. Por quê? Como o Jacques já falou, a Charlene já falou, veio aqui, namorou o carro, mas não efetuou o pagamento, não comprou o carro, mas ficou com ele, no seu pensamento, puxa vida, gostei daquele carro, da Ferrari Veículos. Tem uma semana aí ainda para fazer negócios, mas tem que ir na Sicrede ou pode ir direto na Ferrari Veículos? Isso, na Ferrari Veículos. No lojista você já vai, essa promoção que vai ter, as taxas especiais, vai continuar por uma semana. Então, não deu tempo, pensou um pouquinho, não deu tempo de chegar no feirão, vai na loja, que a gente faz a mesma taxa, o mesmo atendimento. Top. Tudo igual. Tudo igual. Vamos deixar agora o endereço da Ferrari Veículos e o telefone também. Isso, o endereço a gente está localizado na Avenida Padre José Germano Neto Júnior, perto da Praça Tamoio, e o telefone é 44-356-1441. E aí